deu uma vacilada deu todo o pé pro Krauk deu uma vacilada muito velho voltando ao que vocês estavam falando de panela teve aquela batalha do LK com o Leozinho nossa que o Leozinho ele fica putaço com a panela aí ele começa a despirocar é ali assim essa batalha é o que eu achei que era no metrô antes mas não era no metrô era na aldeia era na aldeia que é um como que é aceita se tá apanhando como que ele quer não essa daí essa daí é do Almeida ah sabe qual é essa aí na moral que ele fala assim é do suco de fruta essa daí é do Almeida esse daí que ele tá falando é do LK acho que ele já não se bicavam muito os dois o LK e o Leozinho e aí tinha umas mina lá na frente que tava fazendo panela pro LK mas também assim eu acho que o Leozinho também ele não tem muita moral pra falar de panela ele também tinha panela eu acho que ele não tinha que ficar falando também porque tá tinha 5 mina fazendo panela pra LK mas tinha 30 mano fazendo panela pra ele também eu acho que ele foi mais uma emoção dos dois lados e eu acho que ele também tem essa consciência o Leozinho ele foi esperto é porque o das mina tava mais grito de mulher é mais fino então ali ele usou ele falou quer saber vou pesar tá mais feio que essas meninas puxando grito no vídeo é porque os caras tá espalhado os caras fazendo panela pra ele tá espalhado ele tava atrás ele foi muito perto essa batalha foi boa foi pessoal mas foi boa foi não foi essa daqui que ele chamou o LK de filha da puta é que o LK falou que ia matar ele nossa essa daí foi embaçada a que eu tô falando foi do Almeida né essa daí do Almeida quebrou o Leozinho tá apanhando namorar você percebe ali ele debulhou o Leozinho mano foi aquela coisa ele puxou as coisas que o Leozinho dominava eu acho eu não vi e ele conseguiu jogar o apanelador do Leozinho contra ele porque que acontece o Leozinho ele tinha um favoritismo mas também acontece muito dos MCs famosos às vezes ser um pouco sabotado o pessoal quer ver gente de fora ganhando não é nem gente de fora quer ver o cara famoso apanhando às vezes tem isso também mas no caso do Leozinho acho que ele viajou eu acho que já tinha acontecido com ele alguma vez isso só que aí ele achou que com ele também foi assim mas naquela batalha não foi não tava tendo porque o Almeida tava melhor então acho que na cabeça dele pô tão fazendo isso contra mim de novo e aí ele ficou pesando nisso só que tava nítido que ele tava perdendo aí o Almeida ficou pesando do outro lado e não aceita perder acabou com ele né teve nessa batalha aí teve uma parte que ele fala que vocês gritaram até pro suporte dele até pro suporte você concorda com isso? não foi suporte as rimas que gritaram pro Almeida foram umas rimas mais tipo criativas mas se for pra levar assim também quanta rimas suporte que já não gritaram pra eles eu acho que ali foi mais um momento que ele ficou nervoso e é o mesmo lance do Krauk isso é mecanismo de defesa eu acho que ele se sentiu acuado é que nem o Krauk ninguém vai ver o Krauk aquele dia eu acho que foi um mecanismo de defesa porque teve o Cuxixim ali sabe? aí eu acho que ele achou que o pessoal tava vaiando falando mal não pode vaiar você não tem noção é que eu tô de máscara mas eu tava cagando na calça de rim na hora que ele soltou porque tipo assim o feijó tava um monte de boa lá interrompeu o feijó foda-se quando ele falou isso eu fiquei assim aí ele soltou mais um o Krauk é mais o Krauk é muito humilde é muito resenha também no carnaval esse maluco no bloco sério? completamente louco Berrini não, Ibirapuera Ibirapuera? Alcil Valencia tava lá? Alcil Valencia? nem sei velho eu tava muito doido eu tô até a próxima flavor água Tchau, tchau.